Qual é hoje o impacto da falta de conectividade em Roraima para a transformação digital? Hoje o estado de Roraima passa por diversos problemas de infraestrutura, dentre os quais se encaixa a conectividade ao sistema nacional de internet. Então hoje a gente é um estado que, como eu falei recentemente agora no evento, ele apaga. Então a fibra é rompida, existe só um caminho por onde ela passa, e todo o estado fica offline, banco, setor público, de forma geral. Então isso é um desafio para a gente quando a gente está num tribunal no qual já é 100% digitalizado e todos os serviços perpassam os serviços digitais. Faz com que a gente tenha necessidade de construir nossas próprias infraestruturas de conexão e não poder escalar isso na internet, como por exemplo através de um sistema de nuvem. Isso faz com que a gente tenha o atraso em diversos projetos. Vocês não estão podendo usar a nuvem porque não tem um acesso à internet desconfiável? Na verdade, a nuvem pode ser utilizada. O problema é que eu não posso colocar serviços essenciais lá, tendo em vista que ele vai perder a conectividade. Então eu tenho que manter ele dentro do nosso estado. E aí quando eu faço isso, eu acabo necessitando criar toda uma infraestrutura de data center que comporte o serviço dentro do estado. E vocês estão fazendo isso? O data center, esse data center, o estado judiciário está pensando em fazer esse data center? Hoje a gente já possui o data center com redundância tanto energética quanto de conectividade em dois sites separados. Então a gente tem essa redundância para fingir catástrofe, desastre e tudo. E hoje a gente tem os equipamentos. Até porque depois do exemplo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, onde o data center principal ficou de baixo d'água. Teve isso na situação, mas é também uma boa prática de que a gente tem dois locais diferentes. O Rio Grande do Sul, se eu não me engano, eles tinham quatro lugares diferentes. Mas no caso deles, a gente ainda segurou bastante tempo. Tiago, como é que é, por exemplo, nesse momento que o judiciário quer se aproximar do cidadão, não ter internet? Porque Roram é um estado que tem cidades com mais de 500 quilômetros de distância, tem cidades de acesso remoto. Como é ter um judiciário sem internet? Um judiciário digital hoje sem internet, ele preconiza que a gente tenha que ter parte dos serviços, seja de forma digital e outra parte serviços à moda antiga, os offline. Então hoje parte desse trabalho é feito através dos postos de inclusão digital, onde a gente inclui pessoas capacitadas lá e a gente tem o que a gente chama de link de sobrevivência utilizando satélites de baixa órbita, que é o que a gente conhece hoje como uma fabricante. A única fabricante que tem serviço nacional aqui no Brasil que é a Starlink. Pois é, e aí a gente entra numa discussão que também é complicada. A Starlink está vivendo um momento difícil aqui no Brasil, tem a questão da decisão do STF. Como é contratar Starlink diante desse impacto? No nosso caso a gente já tem o contrato. O que a gente fica é com a instabilidade do serviço. No caso de, seguindo essa ideia do desligamento, do serviço nacional, a gente acaba voltando, dando alguns passos atrás nessa situação de acessibilidade à justiça. No nosso caso, hoje a gente depende muito, principalmente para fins de postos avançados, que esse acesso seja feito através de satélites de baixa órbita. Não existe outro link, né? Postos avançados são lugares de difícil acesso, que chegam de barco ou de avião. E normalmente não existe a conectividade através de fibra, que seria o ideal. E essa ideia de a gente desligar satélites, tanto para locais que existem, a conectividade que a gente também perderia. Então, hoje nos preocupa muito essa situação, porque vai nos colocar num patamar que a gente trabalhou muito para sair. E a gente vai buscar outras soluções. Mas, infelizmente, acaba ficando um sentimento de que houve um trabalho a ser feito, que vai ser desconstruído, mas que vai ter que ser construído um novo ensino. Quanto de Starlink vocês usam hoje no Judiciário? Hoje no Judiciário do Estado de Roraima, nós trabalhamos com cerca de 23 antenas, das quais ficam disponíveis tanto para as comarcas do interior. Nosso estado é pequeno, nós só temos 7 comarcas no interior. E essas funcionam como link de sobrevivência, porque mesmo os links que existem de fibra, eles são muito suscetíveis à queda. Então, no interior é utilizado a Starlink para redundância e sobrevivência. E nos postos avançados, que hoje a gente conta com mais de 12 postos avançados, é utilizado também, mas aí como link principal. Ou seja, o posto avançado só consegue ofertar a nossa carta de serviços digitais através desse link de satélite. Então, são 36 no total? Não, não. São 23 no total? 23 no total, porque ainda tem uma margem de segurança. São 7 mais 12, não 19. E aí sobram 3 que a gente usa de reserva técnica. Vocês pretendem contratar mais, se puder? Se puder, sim, porque a gente tem diversas ações. Hoje a gente está tendo o mutirão fundiário, com o qual a gente utiliza. A gente tem várias justiças itinerantes também, que ela utiliza esse link para ir nas comunidades indígenas, na região popular de Roraima, que a gente chama de Baixo Rio Branco, que são comunidades ribeirinhas, que não têm acesso também. E esse link já vem sendo utilizado para esse tipo de ação. Atualmente, a gente também está tendo uma ação no sistema prisional, que também não tem link de internet. Então, esses satélites são utilizados também para fazer essas ações remotas de maior mobilidade. para fazer essa ação. E aí Legenda por Sônia Ruberti